Segundo fim de semana consecutivo de velocidade aqui no Autódromo Internacional de Curitiba com uma grande novidade. Pietro Fittipaldi veio substituir Tony Canaan, engrossar ainda mais esse caldo de um grid que já é muito estrelado. Tem sido bem legal, fiz três sessões agora de meia hora e cara, o carro é muito divertido, parece o carro da NASCAR que eu pilotava, o barulho do motor é um V8, é bem legal. Tem sido bem legal, estamos pegando a manhã do carro, adaptando, treinando pit stop. É difícil no começo, mas como piloto a gente tem que aprender a se adaptar rápido, porque às vezes vem oportunidades e pode ser que não conheça o carro, a pista, aí você tem que ir lá adaptar rápido e virar um bom tempo e fazer um bom trabalho. Olha, é uma categoria muito competitiva, eu falei com o Tony antes de vir, ele me deu umas dicas da adaptação dele com o carro, com a categoria. Então o Rubinho também tem sido bem legal, vai ser meu companheiro de equipe, vai ser muito top. Poxa, é muito legal, sabe, tem o Rubinho, o Felipe aqui, grandes nomes, sabe, pessoas que eu já conheci já há um tempo, então tá correndo aqui com eles. Eu tinha corrido de kart contra o Rubinho e o Felipe naquele desafio das estrelas, mas nunca com carro de corrida. Então vai ser legal dividir a pista e fazer uma corrida com eles. Ah, pressão sempre tem, né, mas a pressão vem de mim mesmo, não tem nenhuma outra pessoa que pode colocar mais pressão do que eu, porque eu quero ganhar corrida, eu quero ir bem, mas eu sei que eu preciso me adaptar com o carro, com a categoria. O Tony tem sido bem legal, ele me ajudou muito antes desse treino e é isso, bora acelerar. Então o meu número de sorte é 7 e eu falei, ó, vamos pro 007, carro preto assim, Jane Bond, vamos que vamos. E é isso aí, ó, 007, Pietro, valeu, deixa todo mundo convidado aí pra te assistir. Valeu, pessoal, tamo esperando vocês, não aqui, mas assistindo na televisão, acompanhando aí, ó, e apoia aí com o FanPuxo, tamo junto. É isso aí, valeu.